Chegamos! Estamos de volta! É isso aí! Que bacana! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez a mais uma de nossas aulas. Mas, deixa eu te perguntar logo o seguinte, tudo bem com vocês do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco aqui? Tá bom? Vamos juntos, mais uma vez, aprender matemática do jeito mais simples que a gente conseguir fazer aqui. Belezinha? Essa aula é pra você que é estudante da nossa rede de ensino das turminhas de sétimo ano. E esse professor que está aqui falando é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu tenho pele branca, o meu cabelo é preto, nesse momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas. Por cima, visto um jaleco branco. Atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui de Feira de Santana. Tá bom? Bom, o que é que a gente tem pra essa aula? O que a gente tem pra essa aula é algo que está ligado a uma figura geométrica, a um polígono, que a gente já teve oportunidade de ver por aqui em uma de nossas aulas. Tá bom? Então vamos lá, sem demora, né? Porque o que foi que a gente viu por aqui, né? Sobre esse polígono, sobre essa figura geométrica, geométrica, o que foi que a gente já viu por aqui em alguma de nossas aulas, né? O triângulo. Exatamente, a gente já viu aqui, já teve oportunidade de ver, né? Triângulos e a gente viu na parte de calcular áreas, né? De fazer o cálculo de área para triângulos, certo? Então, essa aula a gente volta a falar desse polígono, que é o triângulo, dessa figura geométrica plana, mas outra coisa ligada aos triângulos. Beleza? Ok? Bom, né? O que já vimos, eu já acabei dizendo, que foi a parte do cálculo de área dos triângulos. Bom, então vamos seguindo. O que é que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai conhecer um pouco mais, tá bom? Por quê? Por que estamos de novo falando de triângulos, né? Eu acho que essa é a pergunta interessante. É porque o triângulo, ele é bastante, muito utilizado no mundo real. No mundo real, se a gente olhar a nossa volta, a gente é rodeado de estruturas, de coisas, de objetos que têm formatos triangulares, tá bom? Então, a gente precisa conhecer mais, o máximo que a gente conseguir sobre essa fantástica construção geométrica chamada triângulo, certo? Bom, primeiro, vamos entender o que é triângulo, né? O que é que faz parte do triângulo, né? Como toda figura geométrica plana, como todo polígono, para ter um triângulo, vamos dizer assim, para a gente conseguir desenhar um triângulo, para a gente ter um triângulo ali feito, a gente precisa de três elementos, tá bom? Que são os vértices, e a gente representa por pontos. Então, imagine aí, três pontos colocados de uma forma que a gente consegue ligar esses pontos e formar um triângulo. Tem os lados, que é quando a gente liga vértice com vértice, né? Ponto a ponto, a gente forma um lado do triângulo. E tem os ângulos internos, né? Que são as aberturas, ó, as aberturas aqui, né? As aberturas que estão dentro do triângulo. Essas aberturas são os ângulos, né? Ângulos internos, porque essas aberturas estão dentro do triângulo. Então, o triângulo, né? Tem esses elementos aí, e o triângulo, olha o nome, triângulo tri significa três ângulos, né? Triângulo, três ângulos. Então, o triângulo é a figura geométrica plana, é o polígono que tem três ângulos internos. Tendo três ângulos internos, a gente vai ter ali três vértices e três lados. É tudo três no triângulo, né? Triângulo, tá bom? Bacana. Esse esqueminha aí ficou legal pra gente ver quais são os elementos de um triângulo, ok? Bom, então deixa eu já começar a fazer perguntas, né? E aí a gente vai brincar aqui rapidinho de verdadeiro ou falso. Olha só, vou te fazer aqui o seguinte, vai aparecer uma afirmação, uma frase, e aí você vai precisar pensar se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. E é claro que essa frase tem a ver com o que a gente está falando aqui, que são os triângulos, tá bom? Então a frase é a seguinte, o triângulo é o polígono mais rígido que existe. Eu vou ler de novo, só que eu vou trocar o rígido por outra palavra. Olha só, o triângulo é o polígono mais resistente que existe. Vou ler de novo, trocando mais uma vez a palavra. O triângulo é o polígono mais firme que existe. Verdadeiro ou falso? O botãozinho verde que aparece na tela para verdadeiro, o botãozinho vermelho que aparece na tela para falso. Vou te dar 30 segundos pra você pensar. O botãozinho verde que aparece na tela para falso. Prontinho, verdadeiro ou falso? Vamos lá fazer um suspensezinho. Verdadeiro ou falso? O triângulo é o polígono mais rígido que existe? Vamos ver? É verdadeiro. Vamos fazer aqui uns confetzinhos. Festa! Pra você que acertou. O triângulo é o polígono mais rígido que existe. Professor, eu não tinha entendido o que significa o triângulo ser um polígono rígido. Fica tranquilo que eu trouxe algo pra te explicar essa coisa da rigidez do triângulo. Por que o triângulo é o polígono mais rígido que existe? E aí, na próxima tela vai vir um vídeo. E nesse vídeo você vai entender por que o triângulo é o mais rígido. E por ser o mais rígido, ele é muito importante, principalmente na parte de construções. Construções de casa, construções de prédio, construções mecânicas. Um monte de tipo de construção. A gente vai conseguir perceber a presença de triângulos. Tá bom? Então, vamos fazer assim. Eu vou colocar o vídeo. Certo? E aí eu vou tirar aqui o meu áudio. Vocês vão ficar aí do outro lado com o vídeo. Certo? E vai ter aqui o nosso intérprete, Jônatas, fazendo a interpretação do vídeo. Tá bom? Então, mudando de tela. Vou só organizar aqui pra tirar o meu áudio. E aí você fica com o vídeo. Tá bom? E a interpretação aqui do nosso querido amigo Jônatas. Ok? Então, vamos lá. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual forma geométrica é mais resistente? Um quadrado ou um triângulo? Pense um pouquinho e me responda. Qual dessas formas você acha que é mais resistente? Para te ajudar, eu vou colocar algumas imagens aqui de algumas estruturas que eu considero ser bem resistentes. O telhado de uma quadra de esportes, uma ponte. Qual dessas formas, quadrado ou triângulo, você acha que é mais resistente? Se você respondeu que a forma mais resistente são os triângulos, você está correto. Só de olhar para essas figuras aqui, dá só uma olhada em quantos triângulos... Vou tentar pintá-los aqui, ó... Quantos triângulos não fazem parte dessas estruturas? Olha só, quantos triângulos. Olha só. Olha aqui, ó. Temos um triângulo aqui. Olha, ó... Vou tentar outra cor aqui. Temos um triângulo aqui. Olha só. Outro triângulo aqui. Outro triângulo aqui. Temos vários triângulos aqui, não? Ó, triângulos. Vários triângulos. Certo? Olha outro triângulo aqui. Outro. Muitos, muitos triângulos. E o que será que faz essas formas geométricas serem tão resistentes? Vou propor aqui em vídeo uma coisa que você pode tentar fazer em casa. Basta você ter alguns palitinhos de sorvete e arrumar alguma forma de fazê-los ficarem articulados, ok? Você pode fazer isso com simples tachinhas, talvez, ok? Então, imagine... Eu vou comparar uma estrutura de um quadrado com de um triângulo. Imagine, então, que você pegou quatro varetinhas, quatro palitos de sorvete e montou a seguinte estrutura. Aqui temos as articulações, certo? E montou um quadrado com essas varetinhas. Adivinha o que acontece se eu aplicar uma pressão em um desses pontos desse quadrado? Vai acontecer o seguinte, esse quadrado vai se deformar. Imagina você apertando com o dedo aqui, isso daqui vai começar a se mover para cá. E, então, o quadrado vai se deformar. O que antes a forma estava assim, estou fazendo em pontilhado, e o quadrado vai para uma conformação mais ou menos assim agora. Ok? O mesmo aconteceria se eu aplicasse pressão em outro ponto. Por exemplo, se em vez do ponto rosa eu aplicasse pressão aqui, o que aconteceria? Ele se deformaria da mesma forma. Vamos fazer de novo. Desenho de um quadrado aqui, que seria o seu formato original. O que aconteceria? Esse ponto aqui se deslocaria para o centro. Então, ele estaria mais ou menos aqui, certo? Eu encorajo você de verdade a fazer isso em casa. É muito legal ver isso. Ficaria dessa forma. E como ocorreria em um triângulo? Montaríamos o triângulo dessa forma aqui. Certo? As articulações. Pode testar isso em casa, viu? Eu te aconselho, te encorajo. Se você fizer pressão em qualquer ponto desse triângulo, qualquer ponto, qualquer aresta, qualquer vértice, esse triângulo, ele não vai perder sua forma. O máximo que você vai conseguir é empurrar ele daqui até aqui. Ele vai se deslocar na mesa, onde você estiver fazendo sua experiência, mas a sua forma vai se manter. E por que sua forma se mantém? Bom, o triângulo é a única figura que não pode alterar sua forma sem que antes ele altere o comprimento de suas arestas. Então, se essas arestas aqui têm um comprimento fixo, você não está alterando o tamanho delas, a sua forma não vai mudar, ok? E é por esse exato motivo que o triângulo é uma estrutura geométrica muito rígida. Ela é tão rígida que, além dos exemplos que você viu ali das pontes, das treliças, né? Então, também podemos utilizar o formato de triângulo para estabilizar outras formas, como, por exemplo, essas porteiras aqui, essas portas de celeiros. Veja que ao passar uma barra de madeira aqui na diagonal, cria-se o formato de um triângulo. Da mesma forma aqui também, cria-se formatos de triângulos que deixam essas entradas aqui, essas portas, as porteiras, muito mais resistentes. E não é à toa que, de 10 em 10 estruturas de macarrão, em competições de construção de pontes, os triângulos estão presentes. Olha só o que essas pessoas fizeram. Fizeram uma ponte de macarrão, macarrão mesmo. E olha só o tanto de peso que essa ponte aguenta. Tem uma pessoa em cima dessa ponte e tem uma caixa aqui, uma corrente de ferro e vários pesos aqui dentro. Então, agora você já sabe. Se você precisar reforçar alguma estrutura ou quiser construir algo realmente resistente, não pense duas vezes, use um triângulo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais! Prontinho! Olha só que bacana, hein? Que coisa legal é o triângulo, né? Viu ali a ponte de macarrão? Tem lugares no mundo que fazem esse tipo de competição. Pois é, é exatamente isso aí. Tá bom? Então vamos aqui, né? Próxima tela. Bom, entendeu o que a gente falou até aqui sobre triângulos, principalmente essa parte da rigidez do triângulo, né? Mas entendeu quanto? Vamos usar sempre aqui, ó, a nossa forma de fazer esse momento de avaliação, certo? Até aqui você entendeu pouco, né? Número 1 em vermelho. Até aqui você entendeu metade, número 2 em laranja. Até aqui você entendeu a maioria das coisas que foram faladas, que foram mostradas. Para o número 3 em amarelo. Ou você pegou aí bastante coisa mesmo sobre tudo que a gente viu até aqui. Número 4 em verde. 30 segundos para você pensar, tá bom? Tá bom? Pronto, é isso aí. Fez aí a sua avaliação? Conseguiu? Percebeu quanto você entendeu até aqui? Fica tranquilo, fica tranquila que se você entendeu pouco, se você entendeu metade, a gente ainda vai falar sobre triângulos e com certeza você vai avançando nisso daí. Ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai pensar agora, é isso aí. A gente vai pensar, tá? E para a gente pensar nas próximas telas, que eu peço muita atenção a você aí do outro lado, o interessante é você ter aí um caderno, uma folha de papel, uma régua, tá bom? A régua vai ser importante, caso você tenha aí. Lápis e borracha, né? Ou até caneta, se você preferir, tá bom? Então, esses instrumentos aí, a sua atenção, a gente pensando junto, a gente vai ver uma coisa interessante aqui sobre triângulos, ok? Por quê? Não se faz triângulos de qualquer jeito. Pois é, né? Existe uma condição para que seja possível a gente construir triângulos. Não é qualquer medida que a gente acha que é, que vai construir um triângulo, tá? Então a gente vai experimentar isso. É por isso que a gente vai precisar do papel, da caneta, do lápis, da borracha, da régua, que a gente vai experimentar isso, tá bom? Então nas próximas telas eu vou sugerir medidas e através dessas medidas você vai tentar fazer, desenhar triângulos, tá bom? Beleza? Como essa daqui, olha só. É possível construir um triângulo com medidas 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Se você tá aí com material, né? Tenta fazer isso usando uma régua e veja se de fato dá para construir com essas medidas aí. Certo? Faz esse rascunhozinho, vai ser legal, vai ser importante, tá bom? Mas, enquanto você já tá fazendo, e com certeza é bem possível que você já tenha feito, porque é uma construção bem rápida, se você tiver com os materiais, o resultado pode ser esse. Olha só, né? Tá ali um triângulo, tá? Um triângulo que eu fiz ali lilás. Um lado desse triângulo que vai do vértice L até o M, mede 3 centímetros. O lado que vai do M ao N, mede 4. E o lado que vai do N ao L, mede 5. Tá bom? Então, dá para construir um triângulo com essas medidas, sim. E esse triângulo é um tipo de triângulo chamado triângulo escaleno. Eu até botei um asteriscozinho ali. Por quê? Para lembrar de te falar o seguinte, ó. Que o triângulo escaleno é aquele triângulo que os três lados dele têm medidas diferentes. Ó. 3 é diferente de 4, que é diferente de 5. Né? Então, esse é o chamado triângulo escaleno. Tá bom? Então, com essas medidas, bacana. Deu para construir triângulo. Agora, eu quero ver o seguinte, ó. Por que que dá para fazer o triângulo com essas medidas? Por conta da condição. A condição de existência. A condição que faz com que um triângulo exista. E qual é essa condição, professor? Agora, muita atenção para o que vai acontecer aqui na próxima tela. Vem comigo, ó. Na tela está aí as duas. As duas formas de condição. A primeira diz, a medida de um lado é menor que a soma dos outros dois lados. Para triângulo ser triângulo tem que acontecer isso. Tá bom? Então, eu vou pegar ali um lado e vou ver se esse lado é menor do que a soma dos outros dois que sobram. Então, eu peguei ali o 5. Vou ver se o 5, ele é menor que a soma de 3 com 4. Tá bom? Bom. E claro que vai ser, né? Por quê? 3 mais 4, a gente sabe que é 7. E 5 é menor do que 7. Beleza. Mas, parou por aí, já é triângulo? Não. Eu vou ter que ver isso com os outros lados também. No mesmo triângulo. Vou ver essa mesma coisa com os outros lados, ó. Eu vou agora olhar o lado 3, por exemplo. Aliás, o 4. E vou ver se ele é menor que a soma de 3 com 5. Tá bom? Então, é claro que a gente já percebe que sim. 4 é menor que a soma de 3 com 5. Porque a soma de 3 com 5 é igual a 8, né? 4 é menor do que 8. E agora, o último lado ali para a gente fazer isso é o lado 3, ó. E aí, a gente vai ver se 3 é menor que a soma de 5 mais 4. Claro que vai ser, porque 5 mais 4 é igual a 9. 9, né? Aliás, 3 é menor do que 9. Certo? Então, essa aí é uma parte da condição. A outra parte da condição, a gente pode olhar assim, ó. A medida de um lado maior que a diferença dos outros dois lados. Diferença é subtração, é conta de menos. Então, eu pego um lado e vejo se esse lado é maior do que a subtração dos outros dois. Só que essa subtração dos outros dois é entre esses dois. O maior menos o menor. Tá bom? Então, vamos ali, ó. Por exemplo, o lado 5. Vamos ver se ele é maior que a subtração de 4 e 3. Ou seja, se ele é maior que 4 menos 3. E aí, a gente já vai ver que claro que é, né? Porque 4 menos 3 dá 1. 5 é maior do que 1. Beleza? Bom, vamos fazer isso com os outros lados também. Tem que ver com os três lados. Essas continhas que a gente está fazendo, a gente tem que fazer para os três lados. Tá bom? Então, o 4 agora, vamos ver se ele é maior que a subtração de 5 e 3. Ou seja, 4 precisa ser maior que 5 menos 3. Tá? E aí, fazendo essa continha rapidamente, 5 menos 3 é 2. Claro que 4 é maior do que 2. E por último, só sobra agora para fazer com o lado 3, né? E ali, o lado 3 tem que ser maior que a subtração entre 5 e 4. 3 tem que ser maior que 5 menos 4. Claro que vai ser, porque 5 menos 4, a gente sabe que dá 1, né? Então, 3 é maior do que 1. Certo? Então, essa é a condição de existência de um triângulo. acontecendo aí essas duas formas, essas medidas vão servir para fazer um triângulo. Tá bom? Mas agora que você já conhece a condição de existência, será que dá para fazer um triângulo com medidas 4, 5 e 9? Tá? Se você tiver com a réguazinha aí, o papel, a caneta e o lápis, né? Ou a borracha também, você pode tentar fazer esse desenho, né? Tentar construir um triângulo com lados 4 centímetros, 5 centímetros e 9 centímetros. Só que a gente vê que não dá. O resultado é esse, ó. O lado de 5 não vai fechar aquele lado que vai de O até Q. Por quê? Por conta da condição de existência. Que aqui não dá certo. Não é possível. E por que que não é possível? Ó lá, ó. Pegando ali a primeira parte da condição de existência, eu já vou até avançar aqui e buscar na parte que já fica os cálculos. Olha só. Só um minutinho. Fica tranquilo que eu dou uma pausa aqui, ó. Pronto. Olha só. O lado que mede 4 precisa ser menor que a soma do 5 mais 9. 5 mais 9, 14. 4 é menor do que 14. Ok? O lado 5 tem que ser menor do que a soma de 4 com 9. 4 com 9, 13. 5 é menor do que 13. Beleza. Agora o lado 9 teria que ser menor do que a soma de 4 mais 5. Só que 4 mais 5 dá 9. 9 não é menor do que ele mesmo. 9 é igual a ele mesmo. Então, já por essa continha aqui, ó. Não dá certo. Porque teria que ser menor e vai dar igual. Vamos apertar o play aqui e olha só. Apagando ali. Deu igual. Né? Então, não funcionou. Se a gente for fazer isso com a outra parte da condição, já vou colocar as continhas aqui, a gente vai ver também que não vai dar certo. Olha só. Já colocando a parte das continhas. Vou pausar aqui. Olha lá. O lado 4 teria que ser maior do que a subtração entre 9 e 5. Só que 9 menos 5 é 4. 4 não é maior que ele mesmo. 4 é igual a ele mesmo. Então, já não atendeu aquela parte da condição. A outra que também não vai atender é o lado 5. O lado 5 teria que ser maior que a subtração entre 9 e 4. Só que 9 e 4, fazendo ali a conta de menos, 9 menos 4 dá 5. E 5 não é maior que 5. 5 é igual a ele mesmo. Então, aqueles dois que aparecem o asterisco ali, ó. Aliás, aqueles três, ó. Aqui, aqui e aqui. não atendem a essas condições aqui, ó. Essas partes da condição. Então, se não atendem, né? Com essas medidas aí, a gente não consegue construir um triângulo. Beleza? Tá bom? Bom, aquela hora da avaliação e a sugestão para essa aula vai ser o seguinte. Escreva um pequeno comentário aí no seu caderno sobre o que você conseguiu aprender nessa aula. Depois de você escrever, você mesmo lê para você ter ideia do que foi que você conseguiu aprender. Tá bom? E até para você escrever, você vai ter que ter lembrança de momentos dessa aula. E essas lembranças vão mostrar para você onde é que você entendeu, onde é que ficou a dúvida, onde é que ficou menos dúvida. E aí você vai estar fazendo uma avaliação consigo mesmo. Tá bom? Curtiu essa aula? Eu curti bastante. Nós aqui curtimos bastante. Esperamos que você está bem. Mas a gente vai ficar por aqui. Desde já até a próxima. O recado de sempre não esquece. Matemática não é problema. Matemática é solução. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto